Eu vou operar alguém, velho, eu não esqueci a operada não, velho, eu não esqueci a operada não, velho, amassou 40 bonecos ali, sei lá, mano, só tô meio... Ó, fica dois dedinhos de cada lado Black Bars, fica dois dedinhos de cada lado Black Bars aqui, pelo menos dá uma sensação que ainda é Black Bars e fica bonito na stream, velho, fica bonito na stream. Eu vi o clipe, fora a mira, né, a tela, a minha tela no jogo, a minha tela em real life, né, que é a minha câmera, fica bonito, velho. Então, né, a gente, a gente é pro player. O maluco caiu, o maluco caiu, tem que ver se ele vai voltar, velho. Mas... Nossa... Eu tava só... Oi. Jogo... Jogo... 16-14, tá ligado? Às vezes, se tu não opera o melhor do time de lá... Tá ligado? Mas ali, eu vou te falar, se eu tô de Eagle, você faz o pino. A faca era mais garantia, tá ligado? No meio de meio de fim. Ai, ai, ai. Isso é louco, velho. Ué, é true. Ah, o cara fica de W. Essa mirinha é gostosa pra Eagle, velho. Cabecei. Jogo... É... 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 Cara! Eita! Nem vi! Tô vendo a ninja ou a ninja? Tão aqui, né? Toma! Eita! Deixa eu ver! Caralho! Tecladão aí! Já vem! Tecladão mecânico torando! Não toma! É maluquinho de trofão assim! Não toma também! Amado de resolução não muda, né? Lá no vídeo, se não tem os bagulhos ligados errados... Rap do Garlês! Salve, vazou gameplay! Tá tudo no low! Só a sombra que tá alto! Só a sombra que tá alto! Não sei se vai adiantar, mas... A gente vai ver depois do computador e depois da stop! Tamo junto! Pode ter que tá no freestyle! Não fiz, não tá dando não! Eu acho que não é o bug da... Esse bug do record de trocar a resolução é uma outra coisa! O FPS vai mais baixo! E vai meio que pra todo mundo! Tá! Pra vocês aí, tá baixo o FPS? Não! Aqui tá 80, velho! Faz nem sentido isso! Eita, vacilou! Posta de vocês aí! Posta de vocês! Tem um! Pô! Agora tá 60 FPS, é isso! Tá com os crenças ao vertical ligado não? Não, não tô! Pô, errei ainda o lado aí que tá ligado! É... Fazer não! Vai ter que pausar, né? O BT tá... Cagando, né? Tá bem? O BT tá... Ele nem jogou o faca! Outro pausa, então! Vou abrir a porta, vocês estão loucos de aposta, velho! Vocês estão loucos de aposta, velho! Cara, eu gostei dessa mira! Faz tempo que eu não jogo com uma mira assim, ó! E aí, maluco, voltou? É uma mira! Voltou, voltou! É relativamente grande! Mal, mal, mal! Tem um ponto... Eu já usei uma mira bem próxima assim! Querem fazer por respawn ou comecei? Tá suave aí! Cara! Tô com a resolução do Magisk! Cara, eu vou jogar! Vou jogar com o Tots! Vou jogar onde, Tots? Qualquer lugar! Tá! Tá de boa pra mim! Fica tu B, tá, Tots? Tu vai chegar todo round, ó! Molotov! Beleza! Quando acabar Molotov, smokezinha e marota! Fica no altar e marotado, pá! A gente perdeu atrás de seus 14, velho! Acredita! Tô sem... Eu fico aonde? Eu fico aonde? Onde sobrou? Cara! Fica B pro Tots! Fica B, então! Fico B, então! Focke! A gente alterna aqui! Você pode respawn também! Eu posso respawn! Vai respawn! Vai respawn! Deixa o Tots subir ali! Só se ele tiver com o respawn fundo, ele vai! Ó! Vários me marcando! Vai colar! Ó! Ó! Eu vou dominar o fundo pra mim! Aí você pode voltar! Tá! Você tá no kit! Fica B! 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 Vou quitar e vou voltar aqui galera! Bombe! Dois no bombe! Vai abrir buraco! Vai já! Tá escuro ainda? Ó o Tartain! Tá porra! Que cagada da morra! Hs tá na porta! Tomou Hs! E outro no bombe! Olha a boca! O cara tomou Hs lá e não morreu velho! Moleque! O Molinha tinha 3! Ele mirou em 1! Deu Hs nos 2! E não acertou o que ele mirou! Nossa! O outro ficou com 3 de Hp! 3 de Hp! Como é que um... Tira 97! Como é que tira 97 cara! Olha aí na... Eu dei um Hs e tirou 97 de USP! Dei um Hs! Quando o VAR é duro! Ó! Ó! Que isso! Caiu 1! Vou Smocar meio! Passa na frente da Smoke! Volta por dentro hein! Essa é um clássico! Na frente! Volta por dentro! Na frente! Aí você maltrata! Ó velho! Deu pra ver! O Gaulace foi... Não! Eu tô mantendo a posição! Do respawn! Mas é a tática! Ah! Fundo é meu! Tá bom! Tá bom! É B viu! E varanda! E varanda! Ficado! 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 Matei! Não! Aí fica uma b***a velho! Tots away velho! Óh! Flechei! Eu tenho a flash, mais uma perfeitinha só pedir! Eu acho que é melhor guardar, hein? Ah, então guardou, guardou. Ó. E a bala, essa B, velho. Só pro bunker aqui. Ah, jam time, né, velho? Não, tu tem... É, Major. Cara, esse aqui é um lobby de adulto, velho. Pô, o pessoal que joga aqui, todo mundo, tirando alguns aí. Mas todo mundo tem a noção, tá ligado? Pode não ter a mira, mas tem a noção, velho. Ah, não. Ia tirar mais duas armas. Dropa um homem. Nossa. Eu dropo também. Vamos pegar, Gal, eu quero. Toque-se. Vou smocar o meio. Ausente, né? Ah, valoriza, burro. Tá atrasado. Porra, se meus profissionais tá valorizando, você quer que eu valorize? Eu quero é kill, porra. Então toma aqui. Entender? Me matou lagado. Ah, matou lagado. Lagado, eu nem vi ele na minha tela. Nossa, velho. Entrou fundo, já tinha passado. Nossa senhora. Paranda, eu trouxe a 4. Puta, olha a mira do BT, velho. 2,5, Gal. Nossa. Dá melhor ter picado TR, né, se pá. É, ela, velho. Oi? Comprou, hein? Ah. Será? Um aqui pra ajeitar e pegar... É? Sim, sim. Bora, bora, bora. Tem B. Já passou, eu vou. Tem mais um varanda ainda. Quero B. Nossa. 3B. Nossa, deixa eu me ajeitar na cadeira agora, o bagulho vai ficar sério. Nossa. Caralho. Cuidado, velho. Vamos por baixo, acabou de passar. Tem M4 na varanda, aí atrás de tu, Andy. Eu bad password, velho. Atrás, atrás. Vai guardar o vamo. Pô, eu fui quicado aí do... Não, tem que fechar e abrir o anti-sheet aí, colocar de mer. Tem uma flash aqui, ó. Vamos tentar juntar. Tá tudo bugado, velho. Peraí, peraí, peraí. Tá desmoke, porta? Tá desmoke, tô atrás, desmoke, porta. Eu vou fechar aqui, vai. Buraco, buraco. Caralho, achei que você ia matar. É o tanto aí. 67, velho. Olha. Mentira. Nossa. Pausar. Pausa. Ah. Duro, hein? Olha. Ó, eu posso sim. Peraí. Deixa eu pegar aqui a mensagem. É a W? Porque você tem me mandado mensagem. Vai forçar. Direto. Vai comprar, galera? Né? Eu fui, eu fui, Igor. Dá um M4 pro Gal e compra uma SMG pra tudo, Tots. Vamos, 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 é a W. Ó, quem puder colar. Compra SMG, Gal. Eu tô exclamando no chat. Vamos jogar pra lá. Vamos jogar pra lá. Quem puder. Ele tem, é... Caça a grana. Ele tem um problema num dos olhos, né? Ele tem um problema num dos olhos. E ele tá fazendo live. É, ele manda mensagem sempre aí. Pedindo uma força. É, eu fui três anos seguindo, acompanhando de famas, mano. Que que é pra fazer? Uai, acho que dominar o fundo. Eu não sei se vocês querem fazer outra coisa. Temos. Eu acho que eles estão saindo rápido, Barani. Se a gente der pezinho, dá mais valor agora. É. Tô com recurso pra ir, Barani. Faz isso aí, então. Fechou. Vou dar pezinho pra vocês dois, né? Tá. Tamo junto. Espero que dê tudo certo, viu, Duco? Urru Santos. Tudo certo, tudo certo. Eu vou fazer uma molotov no bombe. Meu Deus. Dois escuro, dois escuro, dois escuro. Não do bom. Ah, mano. Dois escuro. Matou, você matou. Não do bom ou escuro? Valeu. É, vamos é cão, né? Pô, deixa eu jogar pra B aí, velho. Deixa o menino mais solto aí. A gente vai ficar tendo um buraco em algum lado. Cara, faz o que eu falei. Passa na frente da Smoke aí, ó. Passa na frente da Smoke. Pode B, Galtu. Se não quiser. Não vai fundo não, ninguém. Passa na frente. Volta por dentro. Volta por dentro. Para aqui, Tots. Domina não aí. Domina não, por favor. Para aí, ó. Bem ali, bem ali. Vai lá, bolinha. Vai lá, bolinha. B, 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 B. B, B, B. B, 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 B. B, 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 B. Simulator de abalo, velho. Que isso, cara. Nossa. Flash, mapa é TR, velho. Vou jogar agora, vou jogar agora. Bora. Bora. Nossa Senhora. Ó, vou dominar esse fundo, hein. Ah, eu vou pra A também, velho. Depois vou acabar aí pra vocês, velho. Sabe fazer a Smoke aqui do dente, BT? Sei não, velho. Se eu sei, velho, mano. Vamos, 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 vamos. Tá com a H3 velada e passa pro buraco aqui que a gente resolve. O bagacho gosta de vocês, velho. Vai, gente vai. Moloto V não entrou. Pessoal, afunda é meu. Se quer voltar, BT? Piguei meio. Boa. Ah, pode. Vou chamar pra tu, bolinho, maroto aí. Tá, tá, tá. Vai, tá aí. Smocado já. Ah, você não avisou? Seja smokado? Entrou B? Não. Ah, não. Tá, tá, tá. Acho que vai ter mais rei que ainda dá pique. Tem varada, B, B, tá? Relaxa, bolinho. Passou, passou. Ah, não. Vai lá, Smoke. Tem mais, tem mais, BT. Fundo tá suave, BT. Pode ficar tranquilo. Entrando aqui, velho. Tem varanda. Pego. Plantando. Ai, ai. Tem o cara do bombe. Bombe suado. Rampa. Peguei. E o outro tá bateado água pra varanda. Tão avisado. Tão os dois lá. Os dois tão muito mirados. Valeu. Valeu. Peguei o cara 4 de vida, mano. Ai, velho. Ali, bolinha, é só ficar vivo marotado, tá ligado, rei? É, mas os caras jogaram... Os caras jogaram duas bolotovs, velho. Os caras jogaram duas mole. Eu tive que me deixir, velho. É, mas não pode ficar no bombe. Tem que ficar ali pra mim ou pôr pra rampa. Ou lá na frente bater, né, também. Vou tacar a gaiae fundo, hein. Ah. Vou jogar as costas com vocês. Pô, os caras com a entradinha. Varanda rápida. Varanda rápida. De ajuda, sentou no HE. Dez de life. Tem varanda fundo. Nossa. Varanda trouxe já. Mais dois, um, três, um, três, um, três fundo. Os três fundo. Caralho, velho. Tá difícil, velho. Nossa. Rapaz, é duro, viu? Tá duro. Caralho, velho. Entrou um buraco e os caras entram. Caralho. Ó, puxei a Wzinha. Aí, vocês vêem, ó. Se quer ir pro fundo e eu fico varando ou quer que eu pegue o fundo de AW. Vou pro fundo, tô com o respaldo. Deixa só eu ver, mano. Deixa só sozinho aqui. Pode ver que não joga qualquer outro lado. Tá no piquezinho do Fallen. E, e, ó. É B? Não. Pagou B, 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 B. Tem varanda. B, B. Pô, matou. Tem mais, tem mais, tem mais. Ajuda, ajuda, ajuda. Meio, meio, meio. Meio, meio. Meio, tá mirado em tudo. Carro, dois carros. Ah, cara. Que abalo, cara. Jardim, meu Deus do céu, velho. Dois meios ainda. É, é, é cachorro latindo. Tem dois, três lados, velho. É criança de colo correndo. É, porra, é idoso chorando, velho. É barulho de teclado. Galera. Acho que é que o nosso TR vai ser bom, velho. Mas. Cara, os caras foram seis rounds seguidos. B, aí quando eu vou B, os caras não vão me arder. Cara, deixa eu falar. Posso falar? Posso falar? Posso falar? Posso falar? Seguinte, seguinte. Eu dou uma fama. Eu dou uma fama, sim. Posso falar? Gal, vai pra B. Garante a B. Deixa eu ir pra essa B. Obrigado. Obrigado, professor. Tem help aqui. Tem help aqui, BT. Domina o buraco. Bolinha, tu vai tacar um HA e passar o buraco. Tu não vai nem atirar. Não atira nesse carro. Olha o cachorro. Olha o cachorro. Vai, landa rápida, rápido, passou, passou. Relaxa, relaxa, relaxa. Não vai passar a varanda. Vou colocar a varanda lá. Passou a varanda. Nossa, entrou, entrou a varanda. Dois varandas. Nossa senhora. A WP varanda vai mamar agora, ó. Passou já pra... Falei, outro é aqui. Tá lá, tua tá lá também. Tá aqui, no meio do negócio. Cega a W. Peguei já. Ô, tem um push to talkzinho não, velho? Tá rom... É o meu? Tá vazando alguma coisa aqui? Eu não sei. Tem uns cachorro, mano. Ah, não. Aqui tem cachorro não. Aqui também não. Valeu, BT. Bora. Vai, garante a B lá, ó. Garante a B lá, ó. Andy, a gaizinha e passa. A gaizinha e passa. Passa, meu susto. Tá. A gaizinha e passa. Pode deixar as poucas não? Pode ir, pode ir. Pode ir. Tem uma da P esquina, viu? Uma da P esquina, barra base. Passou uma barra. Se quiser bang, avisa, hein, BT. Boa. Uma curiosidade aqui da live é que eu nunca tomei, né? A gente nunca perdeu de zero. Eu acho que eu vou ajudar a B ali, hein? Meio. Desde que eu comecei a fazer live, eu nunca perdi um mapa de zero de ninguém. Olha, mantém... Tá bom, né? Tá, tá, tá. Eu fico vanado, eu fico vanado, irmão. Vai lá. Bang, meio. Focaram o meio. Quem tá olhando o meio? Entrou o meio. Entrou o meio. Entrou o meio. Entrou o meio. Buraco. C4, C4, C4. 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 Eu tava olhando o B. Aí o maluco foi lá e meteu a W, velho. Avisa. Mano! Mano. Olha. NA total, velho. Eu não entendi nada, velho. O chat já acabou, velho. Mano, eu tava olhando o B. Aí do nada, você apareceu lá e deixou o meio. A bala, velho. A bala. Dá W. Tá aí, ó. A bala. M4. Tem que responder. A gente me sentiu, velho. Tomei esse errado aqui. Tem fundo. Marota aí, alguém no... Ah, os caras não rusharam mais uma B, velho. Parando rápido, parando rápido. Uma esquina. Deu flash, bolinha. Tu não cai, tá, bolinha? Se tu atirar, é o flash. Tá. Aí tu volta e repica. Fechei. Ah, não, 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 não. Boa. Tem escuro aqui, B. B vindo. C4 varanda, C4 varanda. Então fica, fica, eu acho. Ele vai pro escuro baixo aqui também. Ele vai pro escuro baixo, então. Ele fez barulho agora há pouco. Bang fundo. Fica marotado aí, Rir. Tem varanda? Varanda ainda. Parece o BT. Boa, TOTS. Bora, comunica, TOTS. É isso aí, tem que abrir o mix, senão eu lasco o time, pô. Alguém dropa a bolinha? Alguém dropa a bolinha? Eu. TOTS, dropa. Cara, fez 4, dá pra acreditar, hein. TOTS, tu e Gal dentro da B. Dentro da B os dois. Pode ir. E os dois fundem com a HE com granada. Eu acho que os caras... Funda, tu fundem, fundem, fundem. Pegaço. Pegaço. Eu virei lá, tá, TOTS. Boquei o meio. Reflete bem vai ser na Z. B, meia, 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 meia. Ah, entrou meio, já lançou. Ah, me cegou. Não, 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 não. Ah, bombe, dois bombe. Dois bombe. Matou o plant. É o do... É o do... Na hora que clicar, come junto. Feira a porta. Passou. Matou, gorda, gorda. Voltou, voltou. Beleza, rapaziada. Que beleza. Mas já dá. Bomb, é dado, bomb. É dado, bomb. Olha. Linda vocês dois, porra. Bora, quatro, quatro, quatro. Quem ganhou um round corajoso que parou a C4 ali e morreu por mim não. Obrigado. Dois, dois dentro da B. Vou B, vou B, vou B. Com bolinha, TOTS vai B. Faz a guerra, faz a guerra, bolinha. Ele que bocou pra ele. Ele que bocou pra ele. Nada, né? Nada, né? Vou deixar mais um pouco de te abandonar, tá? Tá, 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 tá. Tá, tá, tá. Quero que eu vou. Vai dar frente, 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 que eu devolvo. Alguém flechou pra esse cara, o cara flechou pra esse cara, não foi? Ou foi ele que flechou pra ele? Bolinha? Foi, acho. Oi, oi, oi. Falta, falta, falta. Ele que bocou pra ele, ele que bocou pra ele. Ele que bocou pra ele. Se der, opera, viu? Aqui na esquerda. O moleque é folgado. Se der, opera, porque esse moleque é folgado. E o TOTS tá costas, viu? Se valorizar, ele opera mesmo. Vai no walk, TOTS. Faqueia na mão. Faqueia na mão. Tá aqui, tá aqui pra mim. Ele já me viu. Ele não sai de tudo, TOTS. Ele, o maluco, vai operar. TOTS, vai operar. Chama atenção agora, bolinha. Morre, bolinha. Viu, TOTS. Ai, deu tiro no pé. Vai não, TOTS. Agora vai, TOTS. Mata, TOTS. Ai, meu Deus. Estou no fundo dele com essa quatro. Estou no fundo, Gal. Agora é sério, Gal. Vixe, que desespero, hein, senhores. Acabou com a gracinha. Acabou com a gracinha. Não, mas tem que... Por favor, puta. É B com gosto de gás, TOTS. Smoke, dropa o P250. Aí você jogou. Aí agora você jogou. B, 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 B. Smoke a porta com calma, TOTS, pra não errar, tá? Deixa a galera entrar aí. Fica tranquilo, meu irmão. Fica tranquilo, meu irmão. Smocar ele, velho. Sai, sai, sai. Smocar ele, velho. Pego. Relax. Pego. Fora, fora, fora. Pelo outro dia. Bombe, bombe, bombe. Bombe. Pego. Comeu, comeu o carro, comeu o carro, comeu o carro e porta. Ah, mano. Nossa, os caras smocaram mesmo. Nossa, velho. Ô, TOTS, mas tu tá arrastando, velho. Falei pra tu, irmão. Espera a galera entrar e smoca. Calma, aí tu já cega a gente no escuro, porra. Não entrava a gente, mano. O FPS tá caindo pra 30, 40. Aí que tu economiza, mantém distância. O carro tá ruim, tá com o freio ruim, mantém distância do carro da frente, etc. Não, mas velho, tipo assim, eu vou tacar a granada, travo a tela inteira, tá bom? É isso, irmão. É a W, velho. É isso. Vou flechar, hein. Que riqueza. Flechei meio. Ah, tá atrás de smoke. Olha a mira do BT, velho. Caga, caga, caga. Vou pegar, hein. Arrampa. Que isso, que largado, velho. Que isso, que HZ. Nossa senhora. Maluco, 27 kills, velho. É, um ek, velho. E aí tentar virar o 14, velho. Olha. Tô jogando 16 por 10. O maluco só joga contra brasileiras. Dois HF1. Tá no meio, outro. De esquerda do meio, beleza. Se eu contar fundo, tomou dois tiros de M4. Tão, 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 tão. Vambora, velho. Começar a embalar e... Puxar o malp no talento, hein. Eu vou fundo aqui, mano. Também não vi, foi malp. Eu vou... Oh, flash afundo pra mim, flash afundo pra mim, flash afundo pra mim. Ganhei flecha, galera. Ganhei flecha, galera. Ganhei flecha. Boguei. Meu Deus. Ai... Um flashzinho. Hc4 no fundo ali, tato. Ai, ai. Tá avançado o fundo aí. Ah, resgutou ele aí, ó. Pegou pra pro fundo, velho. Consegue virar pra B? Ah, não. Um tá avançando também. Acertou ainda, velho. Falou que é muito chato, já dá. Valeu. Tá bom, tá bom. Pô, galera, servei. Vamos em busca da dignidade, pô. Vamos, vamos. Nem quero a vitória. Tá feio. Os caras vão falar na minha orelha uma semana, velho. Vamos, seis roundzinhos só pra fazer dez. Bora. Bora, bora. Tô de AW, vou tentar aqui o... Beleza, já tá chão aí. Esquerda, esquerda aqui, ó. Tomei, eu tomei. Tomei, eu tomei. Dois pro fundo, dois pro fundo. Tem. Peguei varanda. Peguei varanda. Esquerda, pegada, é direito. Lá no fundo, lá no fundo. Tá aí avançado. Tem que dar, galera. Tem que dar, tem que dar. Ah, mano. Deixa eu virar. Deixa eu virar. Você tem coisa pra atacar, no meio, pra gente passar? Não, só HE. Só HE. Tá lá. Tem dois. O Basté e o Coqueiro. Não sei se ele tá avisando vocês, mas aí é dele. Varanda ali, tal. Tão avisando, pô. Tô falando. É, esse, pô. Meio. Ó. Nossa. Ah, não tinha ninguém, até então. Ih. Cuidado escuro, esse cara é B. Ativando a bomba. O carro foi plantado. Tem que jogar um, né? Ei, pô. Má chitei, vamo. Má chitei, velho. Vem aqui, velho. Vem aqui, velho. Ó, tem que respeitar, velho. Vem aqui, velho. Tem que respeitar, velho. Flash vai vir fundo, alguém? Bora, bora. Flash fundo. Ah, tem que respeitar, velho. Beleza, velho. Beleza. Sobrevida. Cavalo, né? Vou flechar. Bora. Entra, Todd. Entra, Todd. Bora, Todd. Tô cego. Tô cego também. Flecha por cima. Dá pra ter bom, velho. Eita, porra. Ué. Porra, não mudaram. Tick rate não tá certo. Meteu o cara lá embaixo. Faltar a curta. Alguém tem smoke? Entra, Todd, Todd. Faz o enter. Eu vou pagar pra passar. Vou pagar pra passar. Peguei. Vai lá, vai lá. Matei, eu acho. Matou. Deu no bomb. Peguei. Passar, pode passar. Base, base, base. Peguei não vai passar. Tô com 29. Fundo. Cuidado de costas. Cuidado de costas. Fundo de varanda. Varanda, varanda. Pegou da varanda? Fundo de varanda ainda. Peguei, peguei. Tô comendo rampa aí o fundo. Fundo, fundo. Fundo, eu dou fundo. Beleza, vambora, vambora, vambora. 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 Eu dropo, hein? Eu dropo também, ó. Cadê? Aí, gente. Para o chão, acaí. Bora, eu já comprei, velho. Tá, eu vou pegar. Tá doente, beleza. Ruxa varanda aí, ruxa varanda aí, ruxa varanda aí. Tô cravado meio. Pode que eu tô cravado meio. Olento, vai passar pra azul, beleza, Pauline? Fica lá. Tá, tá, tá. Tomou, hein? Nossa, muita gente fura. Quatro fundo, quatro fundo. Vai, 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 vai. Só sai. Flecha já rampa, Todd. Não tem. Vambora, dá nisso. Baranda, baranda aqui embaixo, aqui embaixo, aqui embaixo, aqui embaixo, aqui embaixo. Batei. Vamo ver, vamo ver. Vamo ver. Ah, dá pra... Não, não, não. É, vou aqui, vou aqui, vou aqui. É, vou aqui, vou aqui. É que eu fico varado. Fala no quatro fundo. Era o B que passou, velho. Não, eu tomo já. O B que passou, ele já deu assistência pra mim. Eu acertei ele. Fundo. Fundo. Na hora tinha três, quatro vivos. Vai lá ainda, tá lá ainda. Vai que eu chamo atenção. Vai que eu chamo atenção. Vai, bif, bif, bif. Vai, bif, bif. Calma, calma. Olha. E no eco não mato ninguém, velho. No eco não mato ninguém. No eco não mato ninguém. Saiu o bobo. Caralho. Bora. Beleza, Todd's. Vambora. No eco não mato ninguém. Vambora, bora, bora. Passou 2B. Peguei rampa. Vou checkar. Troca, troca. Tá tão em choque. Eu vou smoke a base. Moquei base também. Ah, eu vou cravar. Ah, eu vou só mostrar o smoke. Não fica não, o PC tá ruim. Vai, 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 vai. Ah, outro, outro, tá dentro do jogo. Boa. Ah, no smoke, agora tem no smoke. Vem da smoke. Fundo, eu acho que tem fundo. A terra é smoke. Fundo, fundo. Fundo, fundo. Calma, Tots. O Tots tem molotov, o Tots tem que lancha. Relaxa só, tira a cara. Relaxa, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Eu tô grande, BT, porra. Relaxa, tranquilo, tranquilo. Vamos, vamos. Tranquilo, tranquilo. Ó, tô flash fundo agora também de novo. Ó, pega essa K aqui, ó, que eu vou rodar. Pego, pego, pego. Beleza. Pega a C4 aqui, Tots. Ó, alguém flash pra gente, só dá o trade, que eu acho que vai ser rush fundo, eu vou tentar matar eles. Tots, tenta aí, velho, ir na frente pra galento. Só flash, não, só flash, não vem, não vem, só flash. Relaxa. Um tá louco pra entrar escuro e o outro pra souber. 3,5, 3,5 por enquanto. 2,5 por enquanto. Vou tomar carro, calma. Ó, 2 já tomou. É a W, Gal, cê sabe? Não, não, não. Eles tão nem atirando, é eco. Ninguém entrou meio, tá ligado? Entrou meio, tá dentro da B, BT? Ó, eu acho que eles tão colados ali pra flash, viu? Ó, sabia? Com o meu carro, com o meu carro. Fala dele, ó. Duas assistências e uma kill. Fala dele que eu não acertei os 2 aí, ó. É o flash, é o flash, é a base. Fala dele, velho. Olha aí, fala dele. É isso mesmo. Esquerda da base. As duas assistências e a kill, velho. Tô falando aí, ó. 90, 72 e 77. É bonita essa 5-7, né? Aí. Aí. Claro... Claramente correto, velho. Puxa a varanda aqui. Puxa a varanda aqui. Vai escuro baixo vocês aí, ó. Vai escuro baixo. Puxa a varanda todos. O resto vai escuro baixo aí. Pro meio, tá? Meio, meio. Tá, tá. Tem que o menino não puxa ver aqui, viu? Tá. Caldo. Vai escuro baixo vocês. Smoke o meio e entra meio. Dominou fundo, hein? A cal aqui dominou fundo, velho. Vai bolinha, vai bolinha. Faz a boa bolinha. O que você falou? Dominou fundo. Dois dando bom, velho. Geralmente. Atrás, atrás, atrás. Achei que você ia dar um via, mano. Ai, velho. Fui mirando o outro lado pra você, tá ligado? Bala. Valeu. 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 Beleza. Peste até desculpa pela gameplay, aí. Que eu tenho ligado aqui vocês nem tá acostumados. Valeu, galera. Valeu. Valeu, velho. Valeu. Eu vou mais, hein. Que jogo que você tiver aí? Joga aí, joga. Eu vou jogar não,norma para jogar não, velho. Tá duro, né? Véi, tá caindo pra cinquenta e trava em cinquenta, velho. Impossível jogar real. Você quer isso, não, velho. Vamos chamar reforço aí Pra ganhar esse MD5